Você é caparretada do Tó, bota bota aqui, bota porradeiro de neve Marlon, branco, pessoal julho no chão, é o carembro Rapa porra Paula, rapa porra Paula, rapa porra Paula, rapa porra Paula Ela é a Paula, da lima retada, ela é a Paula, então toma marretada Ela é a Paula, da lima retada, ela é a Paula, então toma marretada A Paula tá no rock, virou bagulho doido Cê quer marritinha da Paula Cê quer marritinha da Paula Paula, 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 Paula Paula, 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 Paula